Vamos lá, queridos, pra você que é taurino, mais uma leitura na plena energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus esteja sempre ao teu lado. A leitura tá na energia geral de touro, o elemento, terra. Mas se teu signo é touro, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura, de alguma maneira, pode te ajudar de alguma forma. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim, a nossa mensagem, a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz touro que dentro das próximas horas você terá um prejuízo financeiro. Tome muito cuidado. É, mas eu sinto que esse prejuízo ali é você confiando em alguém que não deveria. Fala também sobre um documento que você vai assinar que traz estabilidade. Esse documento tem a ver com justiça. Alguém da família vai te bloquear. Quando você perceber, essa pessoa te bloqueou e você não vai entender nada em relação a essa pessoa. Uma nova fase se inicia, realizações, planos e projetos do passado vocês conseguirão colocar em prática. É como se alguma coisa que você anseia, alguma coisa que você deseja, não de agora, mas de muito tempo, você consegue alcançar nesse momento. Uma viagem e a compra de um carro novo também está na tua energia. Eu vejo muita comemoração e muita felicidade. Aqui fala que a bênção vai ser muito grande sobre a tua vida. setor financeiro e vocês estarão auxiliando outras pessoas. Toro consegue dar a volta por cima para quem está mexendo com causas trabalhistas ou processos de aposentadoria. Finalização de ciclo, onde você consegue vitória. Essa semana você também estará percebendo a reaproximação de algumas pessoas e essas reaproximações meio que irão te incomodar. Setor financeiro, alguém vai tentar, no setor de trabalho, alguém vai tentar, é como se essa pessoa confundisse as bolas, entende? Eu vejo ali alguém tentando ter um relacionamento com vocês. uma nova, eu vejo uma nova oportunidade para ganhar dinheiro. O fim das dificuldades no setor financeiro, ciclos importantes serão vencidos aí na tua vida. No amoroso, você vai sentir a pessoa amada mais próxima e Toro poderá contar com a ajuda da pessoa amada. Vocês estarão também ocupando um cargo e esse cargo, eu sinto que talvez você deseje muito ocupar esse cargo, mas esse cargo, ele traz uma responsabilidade muito grande. Essa semana vocês estarão se sentindo sugados energeticamente por alguém. Setor de trabalho, você vai ajudar alguém e esse alguém vai demonstrar gratidão. é como se esse alguém agradecesse muito. Você vai perder a paciência com alguém aí durante a semana vejo mudanças significativas nos teus pensamentos você mais organizado mentalmente. Vitória, sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil setor de trabalho novas oportunidades estarão surgindo. Para quem está solteiro haverá um encontro de almas você vai encontrar alguém que você tem um vínculo importante de vidas passadas. Alguém te pediu um determinado valor emprestado essa pessoa não vai vai te dar um pouco de trabalho para devolver. Uma mudança de casa também touro vai te deixar muito feliz feliz, eu vejo felicidade em uma mudança de casa pode ser uma mudança de cidade também. Alguém vai te acusar de alguma coisa que você não fez. Equilíbrio no setor financeiro essa semana vocês estarão sentindo saudade de alguém que não está mais entre nós. Um documento importante que vem através de geração vai ser assinado aí por vocês e essa semana no setor financeiro você terá motivos para comemorar. Você vai ter um gasto inesperado com alguém idoso da tua família e aqui diz também que essa semana vocês estarão relembrando assuntos dolorosos do passado. Alguém essa semana vai tentar te lesar financeiramente. essa semana também você vai sentir um mal-estar algumas pessoas sentirão tontura náuseas e dor de cabeça algum tipo de virose assim. Alguém vai te convidar para ir para um determinado lugar mas vai desistir essa pessoa não vai honrar com compromisso. tome muito cuidado com encontros que você não conhece a pessoa conheceu em redes sociais e vai até a essa pessoa encontrar com essa pessoa você pode vir a ter um prejuízo financeiro Alguém vai te prometer alguma coisa que não vai conseguir cumprir um casal vai te pedir ajuda aqui diz que grandes serão as bênçãos para a tua vida a compra de um imóvel ou a venda de um imóvel vai estar presente durante a semana eu sinto você vivendo uma fase mais introspectiva guardando mais segredos sobre a tua vida e essa semana eu vejo abundância no setor financeiro estabilidade fartura no setor financeiro e você conseguindo alcançar equilíbrio Amém? E eu vou ficando por aqui um excelente dia para você que Deus continue te abençoando te guardando livrando você de todo mal você tem uma importância muito grande para mim que Deus te abençoe hoje e sempre até a próxima Tchau